Vinha uma carroça a vender coisas, ainda não havia carros, ainda não havia carros nenhum, não havia carros nenhum. E então, vinha uma carroça a vender um burro no macho, passava lá em cima, cá a carroça. Tinham fome, tinham dinheiro, comprava o material ou pão ou carne, botava para trás no... Sabe que me vinham aqui levar as cartas? Não havia carros, ainda não havia carros, nem nenhum. Chamavam-lhe o Combalhotas, o homem. O Combalhotas? Era o cartil Verde da Zebreira. Arranjou um carrinho de madeira e pôs umas rodas e era que arranjou o carrinho. Depois, tinha dois varazes, saí com os varazes e aquilo vão correr. E pé, e pé, e aqui. E havia um homem, chamava-lhe Timáximo. Hum? O Timáximo. Um homem criado aqui, ele sabia ler, ainda nem havia juros, nem havia carros. Dizia ele, como é que ele sabia? Oh, rapaziada! Ainda de ver cavalos cegos a fugirem e pros caminhos e pra estradas. O que eram os cavalos cegos? Eram os carros. E ainda de vir a aboarem, cá está. Ainda não havia avião, nem, 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 nem. Nesse meu avanista aqui. Como é que ele soube? Que filho deveria ficar? Era o Timáximo. Homem velho. Foram criados assim, no campo. E pra contar histórias. E lembra, lembra alguma dessas histórias que o Timáximo te contava? Me com o homem, sem saberem, saberem, saberem de vir cavalos cegos. Os carros, aos cegos. E antes de saberem, antes de vir a aboarem, eu só vi um. Estás a ver? É verdade. Me crias. Me crias. Me crias. Me crias. Me crias. Me crias. Não crias. Pensou. Estás a ver? Me crias. E tudo o que... Era o Timáximo. Oh, amor. Também labrava. Trabalhava. É, ambos. Era mais feliz assim, não é? Vivia melhor assim. Tinha umas perras de aço. Para andar a carregar com 40 kg. Tu usiste aqui. Até, este rio aqui. Até ao cima, por cima de um foetil. Esse é onde nascem estes rios. Nascem numa barreira, numa broquinha. Por cima de um foetil. Não há pego nenhum que não morguesse a ver a queixa. Tinha as redes, ainda lá tinha os redes. Nesse rios. Soltava bem sentinho. Uma broguinha. Vava lá uns tragirão na boca. E outros. Ficava na rede. Eu fiz tudo. Depois. Rejei uma moto. E tinha um sítio de peixe. Ia as breiras. Ia a sal da terra. Ia as breiras. Ia as breiras. Ia as breiras. e que eu peso, sabe? Ó o peixe do rio! Coidia todo o pessoal, o peixe do rio era este, eu comprei-te este, pôs almoço, pôs pro jantário, e eu pesava. Era um, pensinho, só uma outra geração, ou desse som, aquilo que tu ia esquecendo, mas lembra-te. Pesava, peço-me lá em mequilho. E a mequilho, dentro da balança, o peixe, peço-me lá em mequilho, peço-me lá em mequilho, e eu venho para aí, arrobas, arrobas de peixe, arrobas aqui neste rio, e peixe com dez quilos. Peixe com dez quilos, peixe é que apanhas aí? Eu apanhei outro dia um, em Alcântara, que ainda pescou, ou já acabaram em carreira, ainda lá tem umas quinhentas de rio. Tinha barcos, e o ceruro, sabe o que é um ceruro? Hum? O ceruro? Não. É onde faz esses filetes. Tinha dez quilos e meio. Um ceruro. E eu estou lá a agarrar o lusperta, punha-lhe um isole assim, muito grande, sabe o que é um isole? Um isole? Não. Um isole? Um peixe, um peixe. Um peixe mor. Partia, esta é a linha, partia subquensita, lua e o chile, e as-un psychiatro, ponte-ela, peixe in chile, un liare, un liare, Está aqui cerca do Penerêdo, está cerca do Penerêdo, está cerca do Fó, está cerca do Arturi. E o nome é essa coisa. De lá um mês de três peixes, não as queriam peixes. Cinco quilos, sete quilos, está gravou a escriação. Tinha uma garrana, uma egua, uma garradita, carregava todos os peixes, de além, para aqui agarrava a moto e os peixes, para puxar. Sabe quantos filhos tem? Seis. Seis. Onde é que pegavam água? Água. Água? É, como faziam para pegar água? Quer dizer, íamos num caldeiro, atávamos uma corda, tudo bem, e puxámos. E uma picota, há umas picotas. Uma pedra, um pau, uns dois galhados, metíamos num ferro, pegámos o além, era a picota. Ia para baixo e para cima, ia para baixo e para cima. Chamam-se uma picota. E tinham uma rodinha para... Sim. E como chamam é isso? É uma corda. Uma rodinha, não é? Ah, uma rodinha. Isso era para essa... Para essa caia, água. Do quê? Do poço. Tá. Do poço. Tá, tá bom. Um é um poço, se forem dois, são dois. Dois. Aqui só está um poço. Sabiam onde é que está um poço? Tem quantos aqui em... Oi, é brilhante poço. É brilhante poço, mas muitos, muitos, muitos. Temos aqui o poço da Ledeira. Aham. Isto era o poço do Agro. Isto aqui era o poço do Rabalde. E quando chegou a água já canalizada? Há muitos anos. Já há muitos anos. Mesmo ainda chega muita água para regar as coisas, a salada. As pessoas continuam utilizando o poço, não é? Ah, isso é o incêndio. Continua. Quando não há água, vai chegar a arveira. É o Erja. Se chama-se Erja. O rio. Este rio é o Erja. É. É o que divide, não é? De um lado do rio é Portugal e do outro é Espanha. Do lado é Espanha. Então diga-me uma coisa. Se tiver ali um poço, eu digo, olha, está ali um poço. E se tiverem três ou quatro poços, eu digo, olha, estão ali três ou quatro poços. E pronto. E se não for um poço? Tem, tem... Às vezes tem um... Uma nascente que tem um caninho para pegar a água. Como chamam isso? Está aqui um que se chama Luchifariz. 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 Tem um cano. E mais baixinho. Mais aquele é baixinho. Taparam aquilo por cima. Fizeram uma palitinha assim. Fizeram outras mais compridas assim. Estarem a correr, dia e noite. Se chama Luchifariz. Isso é fresquinho? É ensunça. É ensunça. E já lá temos isso. Temos outra aqui. Ela chamou Cova da Moura. Diz que havia uma moura. Loura. E chamou-la Cova da Moura. E esta fonte aqui, chamou-la... Chamou-la... A fonte... Da... Da fontainha. Que é o rubeiro da fontainha. O rubeiro da fontainha. O rubeiro da fontainha. O rubeiro da fontainha. Ah tá. E o que é que acontecia com aquela moura? Tem uma história aí, uma... Mas você entra lá. A entrada é baixinha. E depois, dentro da moda, assim, a gente entra lá também. E lá dentro, então já em prédio, tem ali um quarto que é maravilhoso, feito em canchar. E essa mura, essa mura de milagre nas canchárias, que é a frente, aí tem uma coisa da fontainha. E o pó sol viajante e fugia, que era gente para lá. Chamava-lhe mura. Era uma alegria. Jogava-se aquela barra, sabe o que era a barra? Uma pedra. Isso é um risco. Era aquele risco. A jogar a barra era uma pedra. Era uma pedra. E a gente... A ver qual é o canhava. Era a barra, chamava-me a barra. Aqui, jogava-me onde é a barra. Tínhamos lá a jogar a raiura. Era uma coisa assim, alto. Com umas... Uma coisa, fazia umas chapas de ferro. Assim, jogámos a... E tinha que jogar o quê? Uma pedrinha, uma chapa, alguma coisa para... Para tombar o... O... O pechão que já havia empenado. Ah... Vamos aqui... Tumba. Já entendi. E tinha mais jogos do tipo assim? O tanquinho. O tanquinho, já ontem disse. O tanquinho. Jogámos a marquinha. A marquinha é... E aqui o fotão. O fotão. Jogámos ao tanquinho, Com essas vintenas. Chamava-me uma vintena. Estava com o homem que chamava-lhe Zé Crespo. Era esse dinheiro mesmo. Antigo. Era umas vintenas acima ou menos. Íamos lá a comprar essas vintenas. E jogámos assim o tanquinho. A marca, o centavo. E o dinheiro! Era assim. E o tanquinho era assim um pequenino. Um pané. E depois... Os moedas acima de... As marcas e tudo. E tinha... A risca! Tinha jogos diferentes Para os meninos e para as meninas? Era diferente? Sim. Cada um jogava uma coisa distinta. Provámos também a... Ai caramba... Fazemos um risco. E que risco? Tinha um nome. Ou não me lembra? Ou não me lembra? Uma coisa de pau. E tinha um vico. Uhum. Jogámos à piorra. Enrolámos aquilo numa varaça. Estava aqui... E a piorra começava... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.